Ela quer jogar pra mim, paulista na bandida Batom vermelho e luívio e marrento, ela só quer jogar Trombei ela no camarim, só malícia eu ganhei no olhar Ela é paulistana, vive final de semana No fim do rolê que é o endereço da minha cama No lençol o cheiro, perfume doce e gabana Fala que me ama, mas no fundo me engana A prioridade pra ela que ela merece Quem teve a oportunidade nunca esquece Ela é do tipo alto, o que faz já acontece 105 de bumbum, dona do meu estresse Ela é impossível, que novia tem rível Já virou meu vício e sabe o poder que tem Cai em outro nível, mas não tá difícil De vir pro meu mundo fazer parte do meu areia Ela é paulistana, vive final de semana No fim do rolê que é o endereço da minha cama No lençol o cheiro, perfume doce e gabana Fala que me ama, mas no fundo me engana Ela sempre chama Quando tá chegando o fim de semana Ela vai te enganar Se você for desses que nunca tem grana Ah, bebê, não quer nem saber Hoje à noite, hoje à noite, ela desce, bebê, desce Eu quero te ver fazer Tarde do que cê fala, não se virei Trombei ela no presidente, no pagode à tarde Exaustada essa rotina, trampo faculdade Independente, ela que vai no toque da nave Blogueira, posta a story, fazendo maquiagem Cursar o doutor na Unipe de segunda a sexta Esperando o nosso momento a semana inteira Shot de tequila, caipira e embrejo Ela é paulistana, rotineira Ela quer jogar pra mim Paulistana, bandida Batom, vermelho, luí, vima, reza Ela só quer jogar Trombei ela no camarim Só malícia eu ganhei no olhar No verdade, na chapa da dígida Sexy adrenalina Sexy adrenalina Sexy adrenalina